Estamos de volta com o JR23 trazendo sempre as informações do dia a dia para você que nos dá o privilégio da companhia pelo canal 23 e simultaneamente em nossas redes sociais. Vamos falar de esporte. A Francana já está em preparação visando a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Juniões. Aliás, divulgou aí uma arte já com os adversários, já conhecidos também para o Grupo 5, Franca é sede da competição. Temos o Botafogo do Rio de Janeiro, Rio Claro de São Paulo e Tiraldentes do Piauí. Esses são os clubes que a Francana vai ter pela frente a partir do dia 2 de janeiro, quando começa a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Juniões. Obviamente você vai acompanhar todos os detalhes aqui também no JR23, os jogos que acontecem no estádio José Lanchavílio, o Lanchão. O presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, comentou sobre a competição que é a maior competição de base do Brasil, quem sabe até do mundo. A Copa São Paulo se crede cumpre o seu propósito todos os anos, que é revelar talento para o esporte. São 128 clubes espalhados pelas 32 sedes paulistas. São todos os estados do Brasil representados na Copinha. Daqui sairão nomes que muito e breve vão despontar no futebol. Talento para o esporte, esses meninos já têm. A Copinha apenas mostra tudo isso para o Brasil e para o mundo. Temos que continuar investindo e apoiando esses jovens. Esse trabalho de base é vital para o crescimento do futebol brasileiro. É o que alimenta o nosso esporte. Lembrem sempre que a base tem o poder de sustentar a história do futebol brasileiro. E deixar um rico legado para as futuras gerações. Que a gente siga unido, fazendo o melhor para o futebol do Brasil. Muito obrigado. É isso aí, vem a Copinha, movimentando também a garotada, a base. Muitos jovens, pessoal muito preocupado agora também. Preocupado não, relaxado já para aproveitar o final de ano. Enquanto isso, a molecada dedicando, treinando, buscando preparação para essa que é uma das grandes vitrines do futebol nacional. Sem dúvida. Até a próxima.